Pernas e braços se movimentando, fazendo sangue circular e o coração bombar. Mas e quando o corpo, essa máquina quase sempre perfeita, dá um sinal de que nem tudo está bem? Neles, a dor no peito é um sinal. Já elas se queixam de dor nas costas, cansaço, queimação no estômago e náusea. Estudos médicos apontam que no Brasil, uma em cada cinco mulheres tem risco de sofrer um infarto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares são responsáveis por um terço de todas as mortes de mulheres no mundo. Gisele segue viva e se cuidando, mas levou um susto dois anos atrás, quando estava em um retiro de meditação. Eu tive um estreitamento da artéria que levava sangue para o coração e isso, na verdade, é acumulado com o tempo em função do estresse, liberação de cortisol, de adrenalina e outros hormônios que representam ou uma situação de tristeza, de perda, de separação, ou uma situação de estresse, muito trabalho, muita cobrança. Então, isso vai aumentando a liberação desses hormônios e isso fez com que essa veia que irriga o coração, ela então se comprimiu e ao se comprimir acontece o infarto. Segundo o médico cardiologista Vinícius, a própria rotina enfrentada diariamente pode influenciar em problemas cardiovasculares. A mulher, com a entrada do espaço na sociedade, justo e merecido, de mercado de trabalho, de mais compromissos, ela acabou tendo um dia a dia mais corrido, muitas vezes com uma jornada dupla, que além de trabalhar fora, tem o trabalho de casa, que na grande maioria das vezes é mais sobrecarregado para as mulheres, e com isso impactando também em outros fatores de risco, como a própria sedentarismo, o estresse, a obesidade, uma rotina corrida e uma alimentação inadequada, abusando de industrializados, de alimentos fáceis e atrativos, os processados, refinados, industrializados, e deixando de comer os alimentos mais na sua essência. Então, tudo isso aí vai interligando uma sequência de fatores, aumentando o risco de desfecho cardiovascular. Mas as doenças cardiovasculares afetam tanto mulheres quanto homens, e para evitá-las, cuidados preventivos e medidas terapêuticas são essenciais. Por outro lado, alguns fatores são verdadeiros vilões para a saúde do coração. A obesidade, junto com o sedentarismo, eles influenciam diretamente outros fatores de risco também, como a resistência à insulina, que é um precursor do diabetes, de um mecanismo de inflamação, que também entra num ciclo vicioso, piorando a própria obesidade e aumentando esses fatores de risco. Então, o sedentarismo e a obesidade são dos grandes vilões, e do tempo moderno, da correria do cotidiano, do dia a dia, as pessoas vão deixando em segundo plano e acabam tendo uma relação direta com todos os outros fatores. E o cigarro, por si só, é um fator de risco, ele aumenta a chance de eventos, de formação de placa de gordura, que é a placa de ateroma que a gente fala. Então, ele, por si só, já aumenta bastante o risco desses eventos e risco cardiovascular. Comemorado em 29 de setembro, o Dia Mundial do Coração, reforça a importância da prevenção e do cuidado com a saúde do corpo. Doença do coração, doença cérebro-vascular, que atinge o cérebro também, enfim, tem tudo a ver com prevenção. São várias medidas que cada um de nós pode tomar para evitar esse alto número de mortes. É o maior índice de mortes, é a maior causa de mortalidade e de pessoas que ficam com dificuldade de continuar sua vida ativa em razão de problemas cardíacos ou cérebro-vasculares, em derrames. E, em relação a isso, as pessoas têm que se cuidar mais. Numa época de dificuldade como nós estamos enfrentando nessa pandemia, o cara sai menos, o cara está com um sono totalmente desregulado, o cara fica mais estressado e isso faz com que aumente a quantidade de adrenalina dentro do corpo. Por isso, muitas pessoas jovens até, aparentemente sem fatores de risco, acabam tendo ou um derrame ou um infarto do miocárdio e tendo problemas sérios de saúde.